Quero agradecer-vos a vossa presença aqui. Quando há cerca de um ano, por volta de maio, nós fomos contratar professoras em Inglaterra e uma das coisas que estava, que era o ponto assente, é que tínhamos que ter uma ótima professora de música. Porque música é de facto o ingrediente que dá alma a uma escola. Eu fui educar em escolas em que a música fazia parte integrante quase de pedería até uma das aulas mais, da professora mais certa, que talvez esteve a ser na minha vida, que é o professor Armando Léssimo, não é o segundo, é que se nós desafinávamos voava um esponjo, às vezes até pedaços de cadeira, mas para nós era o ponto assente que música tinha que ser um ingrediente muito, muitíssimo importante nesta escola. E como veem, isto é uma amostra do que estas crianças aprenderam durante este ano. Eu quero aqui saber que todos os professores tenham colaborado. Eu realmente quero agradecer a você, Susan, por sua amostra do que a música. Obrigado.